Um mês depois da reforma, o Cians do Novo Horizonte está pronto para receber também os pacientes que vão deixar de ser atendidos no cais do Jardim América. Fachada nova, reparos na parte elétrica, hidráulica, portas e janelas novas, novos equipamentos e estrutura. A grande diferença para a população é a volta do funcionamento da emergência aqui no Cians do setor Novo Horizonte. O serviço ficou suspenso nos últimos quatro anos e agora o paciente conta com a possibilidade da reanimação para duas pessoas ao mesmo tempo, aqui com toda essa estrutura, algo muito diferente da antiga realidade. Já no primeiro dia de funcionamento, quase 100 pessoas passaram pela emergência. A estrutura está bem melhor do que os outros lugares, moço, pelo menos ser bem mais bem atendida é. O que está achando dessa estrutura aqui? Ótima, está boa, melhorou muito. 90 servidores, entre médicos, enfermeiros e técnicos, vieram transferidos do cais do Jardim América para reforçar o atendimento. Houve uma ampliação dos leitos, a gente tem uma sala para hidratação bem maior do que a que tinha lá, são mais leitos de enfermaria, né? Então a gente teve uma ampliação mesmo do serviço para a gente estar atendendo toda essa demanda. Enquanto isso, no cais do Jardim América, tudo parado. Apesar do anúncio do fechamento, alguns pacientes ainda são pegos de surpresa. Eu acho que eu vou procurar outro, vou lá para o posto do Novo Horizonte, né? Que acho que é o mais próximo daqui. Essa aqui é a entrada da emergência do cais do Jardim América e o último atendimento feito por aqui foi às 7 horas da manhã desta quarta-feira. Portanto, quem chegou antes, durante a madrugada ou bem cedinho, ainda encontrou médico aqui no local. Portanto, a partir desta quarta já está tudo fechado, mais nada funcionando. O Jackson, que é o coordenador geral aqui da unidade, né Jackson? Aqui tudo suspenso, então não tem mais vacina, ambulatório, consulta, emergência. Exatamente. Então já foram todos direcionados para outras unidades, inclusive já do ambulatório com ligações com os pacientes para que eles procurem onde o médico deles foram direcionado. Móveis e equipamentos que ainda estão em condições de uso vão para outras unidades. E em breve começam as obras previstas para durar seis meses.